Calma, calma, antes de começar o vídeo eu peço pra você que tá escutando isso, compartilha o canal e deixem o like também, obrigado a você que escutou isso e só mais uma coisa, esse mode muito bom de tá jogando, então não jogar antes de testa, kkkkkk A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL